Nessa sacola o que pode ter Nessa sacola eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola nós temos uma bola É muito colorida, redonda também Parece tão lisinha, rolando dá pra ver Adoro ela rolando pelo chão Mas ela está quicando, não, não, não Nessa sacola o que pode ter Nessa sacola eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola nós temos uma bola Ela é tão redondinha e é leve também A perte é tão macia, rolando dá pra ver Adoro ela rolando pelo chão Mas ela está quicando, não, não, não Nessa sacola o que pode ter Nessa sacola eu sei que quer ver O que tem dentro é grande ou pequeno Mas nessa sacola nós temos uma bola Ela é tão redondinha, já deu pra perceber Notou como ela brilha, rolando dá pra ver Adoro ela rolando, não vai e vem sem fim Mas ela está quicando, sim, sim, sim Eu vejo ela quicando, sim, sim, sim Meu bebê, meu bebê Amo você, amo você Vou te dar carinho, vou te dar carinho Com prazer, com prazer Papai primeiro, papai primeiro Está aqui, está aqui Ele faz caretas, ele faz caretas Ri, 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 ri Irmãzinha, irmãzinha Vai chegar, vai chegar Pra te dar carinho, pra te dar carinho E beijar, e beijar A mamãe, a mamãe, a mamãe Está aqui, está aqui Vai te dar carinho, vai te dar beijinho Pra dormir, pra dormir Irmãozinho, irmãozinho Está aqui, está aqui Abra seu ursinho, abra seu ursinho Boa noite, vá dormir Vamos remar no nosso barco Você está pronto pra remar com a gente? Lá vamos nós Vem, vem, vem remar Sem se preocupar Descendo o rio Eu sigo o caminho Como é bom sonhar Agora vamos remar ao redor do lago Vamos remar devagar ao redor do lago Vem, vem, vem remar Ao redor do lago Mas cuidado com o pato Vai ser muito fácil Agora estamos numa corrida Se preparem pra remar mais rápido Vem, 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 vem remar Não vão me alcançar Vou remar pra ganhar o primeiro lugar Estamos atravessando as ondas agora Segure e balance de um lado pro outro E caia na água Vem, vem, vem remar Pra lá e pra cá Vou sorrir e cair Na água eu vou entrar É só não Estamos todos molhados Se prepare pra tremer Vem, vem, vem remar Não vai ser difícil Quem entrar e se molhar Vai tremer de frio Estamos quase lá Estamos quase lá Continue remando Vem, vem, vem remar Pelo alto mar Pro meu lar vou voltar Pra tomar um chá Vai um brócolis aí É uma delícia Vai um brócolis aí Vai já pra barriga Não, 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 não Pra mim Eu não quero brócolis Por aqui E a maçã cortada É uma delícia E a maçã cortada Vai já pra barriga Não, 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 não Pra mim Eu não quero nem ver maçãs Por aqui Que tal frutas e legumes É uma delícia Que tal frutas e legumes Vai já pra barriga Não, 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 não Pra mim Nada de frutas e legumes Por aqui E se o brócolis for árvore de Natal Bonita e gostosa Divertida e legal Sim, 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 sim É pra mim Eu quero árvore de Natal De brócolis Um boneco de neve De maçã O Papai Noel comeu No café da manhã Sim, 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 sim Que emoção Um boneco de neve De maçã Legumes E frutas Eu quero sim O Natal É bem gostoso Por aqui Comer é divertido, sim Hi, hi, hi Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer A camisa visto assim Minha calça visto assim Minhas meias visto assim Minhas meias visto assim Meus sapatos calço assim Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer Minha blusa visto assim 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 A roda do ônibus vai girar Vai girar, vai girar A roda do ônibus vai girar Sem descansar Os limpadores fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os limpadores fazem Swish, swish, swish Sem descansar A buzina do ônibus faz Bip, 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 bip A buzina do ônibus faz Bip, 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 sem descansar As portas irão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As portas irão abrir e fechar Sem descansar A roda do ônibus vai girar Vai girar, vai girar A roda do ônibus vai girar Sem descansar Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Pintando vou fazer Algo especial Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Colando vou fazer Algo especial Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar É só para você Caminhão de bombeiros Venha ver Um caminhão vermelho Especial Se estamos juntos É mais legal Algo especial É mais legal Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toma bebê é bom descansar Mamãe vai mostrar a luz do luar E as estrelas a brilhar A mamãe também pode te mostrar Lá no alto a risca Como vagalumes você verá E depois que ela mostrou A mamãe irá te dar muito amor Durma bebê é hora de dormir A mamãe vai sempre te ouvir Fecha os olhos pra sonhar A mamãe cantando vai escutar A mamãe veio te beijar E uma boa noite te desejar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O, Lá, Bú Quem será? Vucha xa Oh la Bu Quem será Vucha xa Oh la Bu Quem será Vucha xa Oh la Bu Quem será Vucha xa Bu Olá, bu! Quem será? Vou te achar. 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 Bu! Mia, mia, vem bater. Basta no tambor. Bata baixinho, baixinho, baixinho. Bata uma vez. Um, um. Mia, mia, vem bater. Bata no tambor. Bata alto, alto, alto. Bata duas vezes. Um, dois. Um, dois. Mia, mia, vem bater. Bata no tambor. Bata lento. Vem bater três vezes. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Me, mia, mia, vem bater. Bata no tambor. Bata contente, contente, contente. Bata cinco vezes. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Te garanto que aqui os monstros não entram Um, dois, uh, você escutou Será que o monstro me encontrou? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Um, dois, uh, você viu ali? Será que o monstro logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Um, dois, uh, você viu ali? Será que o monstro logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Um lençol branco é um fantasma Basta só se cobrir Bum, bum, bum Com uma cauda e orelhas Um gato legal Pode até falar Miau, miau, miau Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Uma múmia enfaixada Assusta mais Estenda os braços pra andar Vai, vai, vai Uma bruxa com chapéu E vassoura Não esqueça a capa Boa, boa, boa Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar Como a comida vai chegar Lá vem o avião Abre o bocão Voa na cozinha Trazendo diversão Zum, zum, zum Ele já vai chegar Esse avião irá Te alimentar Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar É gostoso adivinhar Como a comida vai chegar Será que vem de trem Abre o bocão Passa na cozinha Trazendo diversão Tchup, tchup, tchup Ele já vai chegar E esse trem E esse trem irá E esse trem irá Que te alimentar Ooooooooh Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar Como a comida vai chegar Ooooooooh De carro ela vem Abre o bocão Ooooooooh 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 É gostoso adivinhar Bolha pop Bolha pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Sem me cansar Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Com os meus brinquedos Pato, pato de borracha De borracha Quá, quá, quá Pato, pato de borracha Quá, 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 quá Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Com o sabão Vou lavar e esfregar Esfregar, esfregar Vou lavar e esfregar Eu vou esfregar Pato, pato de borracha De borracha Quá, quá, quá Pato, pato de borracha Quá, 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 quá Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e ir pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, 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 pop Os brinquedos nós vamos procurar Jogo na banheira Pá, pá, pá Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um cavalo marinho! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei só o sabão, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um povo! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei a esponja, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Achei a tartaruga! Achamos os três Vamos procurar Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos todos eu já achei E veja quantas bolhas Estourei Vermelho Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Marrom Marrom Preto Branco 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 Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Osvos Osvos Diversão Rosas Marrom Preto Branco Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-L-G-O 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 E bingo era o seu nome Toque em sua cabeça Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-L-G-O 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 E bingo era o seu nome Aponte para seu nariz Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-L-G-O 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 E bingo era o seu nome O número um é o tema desta canção É muito simples, é só diversão O número um é o tema desta canção E vamos lá Um carro azul acelera no asfalto Um avião vai voando para o alto Um barco navegando tem também E um grande trem, trem, trem O número um é o tema desta canção É muito simples, é só diversão O número um é o tema desta canção E vamos lá Um suco de laranja Eu gosto gelado Uma banana no meu prato Uma maçã gostosa de comer O morango te faz crescer Dorme filhinho A descansar O vento sopra A te balançar Se o berço cair Se o galho quebrar Não se preocupe Mamãe vai salvar Dorme filhinho Dorme filhinho Pode sonhar Perto do berço Mamãe vai estar Pra lá e pra cá O berço balança Enquanto ele dorme A mamãe canta Sossega Sossega filhinho Que lá no céu As nuvens fofinhas São como pincel Os anjos vigiam O seu sonho a pintar Não chore, bebê Pode descansar Dorme filhinho Sem reclamar Mamãe está aqui Pra te aconchegar Fecha os olhinhos A descansar Tenha bons sonhos Até amanhã Dinossauros viveram há muito tempo Alguns tinham garras afiadas Alguns tinham pele com escamas Alguns pisavam forte no chão Alguns voavam bem lá no alto Dinossauros Dinossauros diferentes Há muito que aprender Queria ser um dinossauro Com eles correr Alguns tinham pescoção Alguns tinham pescoção Dinossauros 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 diferentes Há muito que aprender Queria ser um dinossauro Com eles correr Tchaga tchaga tchu 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 Tchaga tchu tchu Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchum, tchum Tchaga, tchaga, tchum, tchum Vamos andar de trem Ouça o som do apito O barulho do motor As rodas fazem tchique, tchique, tchique Há tanto pra se ver Vem aqui comigo Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchum, tchum Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchum, tchum Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Ouça o som do apito O barulho do motor As rodas fazem tique, tique, tique Há tanto pra se ver Vem aqui comigo Vamos andar de trem Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha um porco Era oink oink aqui, oink oink ali Oink oink por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha uma vaca Ia 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 Era mu mu aqui, mu mu ali Mu 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 por todo lado Era oink oink aqui, oink oink ali Oink 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha um pato Ia 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 Era oink oink aqui, oink oink ali Oink 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade O professor tem que contar Todo mundo Contar todo mundo Contar todo mundo O professor tem que contar Todo mundo Dentro do ônibus Os passageiros colocam o cinto Colocam o cinto Colocam o cinto Os passageiros colocam o cinto Estão seguros para sair O ônibus chegou no museu No museu No museu O ônibus chegou no museu Todos saem do ônibus Estão todos aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Estão todos aqui Então vamos lá Vamos passear As crianças adoram o dinossauro 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 As crianças adoram o dinossauro Eles são enormes Agora é hora de voltar De voltar De voltar Agora é hora de voltar De voltar Para a escola Vejo os coelhinhos Estamos dormindo até o meio-dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão tão quietos Estarão doentes Não acordam Não acordem coelhinhos Não acordem coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem, 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 saltem Saltem coelhinhos Saltem, 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 saltem Saltem coelhinhos Saltem, 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 saltem Saltem e parem Veja os coelhinhos dormindo até o meio-dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão tão quietos, estarão doentes Não acordem coelhinhos Saltem coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem coelhinhos, saltem e parem Veja os coelhinhos dormindo até o meio-dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão tão quietos, estarão doentes Não, acordem, coelhinhos! Saltem, coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem, coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem, coelhinhos, saltem, saltem, saltem Saltem, coelhinhos, saltem e parem! Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro 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 Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Olá, olá Como vai hoje? Olá, meu amigo Amigo, gostaria de brincar Oi pra você Como está? Oi pra você Quer ser meu amigo? É tão bom ver você Com chuva ou som Agora é hora de dizer adeus Olá de novo Olá, olá Como vai hoje? Olá meu amigo Gostaria de brincar Oi pra você Como está? Oi pra você Quer ser meu amigo? É tão bom ver você Com chuva ou som Agora é hora de dizer adeus Olá de novo Olá de novo Oh, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Por favor, volte a brilhar Oh, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Atrás de uma árvore escondida As crianças estão pedindo Apareça, por favor, pra podermos brincar Oh, Senhor Sol, Senhor Sol Dourado Por favor, volte a brilhar Oh, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Por favor, volte a brilhar Oh, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Atrás de uma árvore escondida As crianças estão pedindo Apareça, por favor, pra podermos brincar Oh, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Por favor, volte a brilhar Apareça, por favor, volte a brilhar B B E F G H K-I-J-K-E-L-I-M-E-N O-B-G-E-R-I-S-I-D-U V-W-X-Y-Z Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido E o médico chegou com seu chapéu e mala E bateu na sua porta com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel para o medicamento Voltarei pela manhã pra receber o pagamento Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido E o médico chegou com seu chapéu e mala E bateu na sua porta com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel para o medicamento Voltarei pela manhã pra receber o pagamento E diz menina Polly põe a boneca e abanou sua cabeça Robô, robô Iniciar, zunir, clicar, parar Luzes piscando, barulhos e pips Te amamos robô, você é tão legal Você é o melhor na dança do robô É um grande computador Calculando tudo super rápido Em um só clique num botão Robô, robô, robô Iniciar, zunir, clicar, parar Luzes piscando, barulhos e pips Te amamos robô, você é tão legal Bip, 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 bip Bip, 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 bipari, bip, bipari, bip, 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 bip Robô, robô, robô Iniciar, zonir, clicar, parar Luzes piscando, barulhos e bips Te amamos, Robô, você é tão legal Ei, turul, turul Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, turul, turul Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, turul, turul Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, turul, turul Um gato e um violino Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu pequeno Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou eu Nove Eram nove na cama E o pequeno Dizembrá Ouça os veículos Correndo que legal Ouça cada som especial Ouça os veículos Mais uma vez Ouça os diferentes Ouça os diferentes Sons que cada um pode fazer Ouça o carro de corrida Correndo que legal Vrum, vrum ele faz É seu som especial Vrum, vrum ele vai correndo Vrum, vrum mais uma vez Vrum, vrum é o som que ele faz Pela pista a correr Ouça o carro de bombeiro Correndo que legal Yon, yon ele faz É seu som especial Yon, yon ele vai correndo Yon, yon mais uma vez Yon, yon é o som que ele faz Pela pista a correr Ouça o pequeno ônibus Correndo que legal Pip, pip ele faz É seu som especial Pip, pip ele vai correndo Pip, pip mais uma vez Pip, pip é o som que ele faz Pip, pip ele vai correndo 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 Um patinho faz Dois patinhos fazem Três patinhos fazem Quatro patinhos fazem E cinco patinhos fazem Um patinho faz Um patinho faz Dois patinhos fazem Três patinhos fazem Três patinhos fazem Quatro patinhos fazem E cinco patinhos fazem Co-co-co-co-co Cadê o sapato vovó? Vovô perdeu seu arco Está cheio de dó Co-co-co-co-co O que fazer vovó? Até o vovô achar O arco ela dança Seu sapato Co-co-ro-co-co Ali o sapato vovó Vovô achou Seu arco canta em Co-co-ro-co-co-co Co-co-ro-co-co Vem dançar vovó Enquanto o vovô Toca no violino uma bela Anota dó Co-co-ro-co-co Cadê o sapato vovó? Vovô perdeu seu arco E está cheio de dó Co-co-ro-co-co-co O que fazer vovó? Até o vovô achar o arco Ela dança sem sapato Co-co-ro-co-co-co Ali o sapato vovó O vovô achou Seu arco canta em Co-co-ro-co-co-co-co Co-co-ro-co-co-co Vem dançar vovó Enquanto o vovô Toca no violino uma bela Nota dó O Senhor Aranha subiu pelo plano Veio a chuva forte e o derrubou Já passou a chuva e o sol já surgiu E o Senhor Aranha mais uma vez subiu O Senhor Aranha subiu pelo plano Veio a chuva forte e o derrubou Já passou a chuva e o sol já surgiu E o Senhor Aranha mais uma vez subiu O Senhor Aranha subiu pelo plano Veio a chuva forte e o derrubou Já passou a chuva e o sol já surgiu E o Senhor Aranha mais uma vez subiu O Senhor Aranha subiu pelo plano O Senhor Aranha subiu pelo plano Subiu sem parar até o topo Já passou a chuva e o sol já surgiu E o Senhor Aranha finalmente conseguiu As cores vamos aprender Quais cores você vê Quais cores você vê Verde? Um tambor verde e um carrinho verde Procure a cor verde Aqui está! As cores vamos aprender Quais cores você vê Vermelho! Uma boneca vermelha E um trem vermelho Procure a cor vermelha Muito bem As cores vamos aprender Quais cores você vê É dia de sol Vamos cantar Vamos cantar E os animais vamos imitar E os animais vamos imitar Adesivos no meu livro de animais Vou colar Vamos lá É hora de brincar A vaca faz mu, 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 mu O porco faz oink, 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 oink Com o mumu e o oink, oink, oink A canção dos animais vamos cantar O pato faz coa, 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 coa O elefante faz trampo, trampo, trampo Com um coa, coa e um trampo, trampo, trampo A canção dos animais vamos cantar O sapo faz croc, croc, croc O passarinho faz piu, 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 piu Com um croc, croc e um piu, piu, piu A canção dos animais vamos cantar A ovelha faz bé, 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 bé O leão faz ró, 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 ró Com um bébé e um ró, ró, ró A canção dos animais vamos cantar Quanta diversão é hora de dar tchau Cantar com os animais é tão legal Os sons dos animais eu aprendi Colando adesivos me diverti Vai embora tosse, vai embora Vai embora tosse, vai embora Tosse, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, espirro, vai embora Vai embora, espirro, vai embora Vai embora, espirro, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora fungada, vá embora Fungada, vá embora Vai embora, vai embora, vá embora Fungada, vá embora Vai embora, dor de cabeça, vai embora Dor de cabeça, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Dor de cabeça, vai embora Vai embora, mal-estar, vai embora Mal estar, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Mal estar, vá embora Melhore logo, melhore amanhã Melhore logo, melhore amanhã Melhore logo, melhore amanhã Melhore logo, melhore amanhã Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu as bifimas Este porquinho não comeu nada Este porquinho disse Li, li, li A caminho de casa Este porquinho chutou a bola Este porquinho o pintou Este porquinho adormeceu E este porquinho passou a bola Este porquinho disse Li, li, li A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu as bifimas Mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse Oui, oui, oui A caminho de casa Este porquinho desenhou umas formas Este porquinho se vestiu Este porquinho contou os números E este porquinho leu livros Este porquinho disse Oui, oui, oui A caminho de casa Um, dois Aperte o sapato Três, quatro Abra a porta Cinco, seis Pegue nos galhos Sete, oito Arrume os bem Nove, dez Faça tudo de novo Um, dois Aperte o sapato Três, quatro Abra a porta Cinco, seis Pegue nos galhos Sete, oito Arrume os bem Nove, dez Uma galinha gorda? Um, dois Aperte o sapato Três, quatro Abra a porta Cinco, seis Pegue nos galhos Sete, oito Arrume os bem Nove, dez Faça tudo de novo Um, dois Aperte o sapato Três, quatro Abra a porta Cinco, seis Pegue nos galhos Sete, oito Arrume os bem Nove, dez E já terminou! Dez Garrafas em cima de um muro Oito Garrafas em cima de um muro Oito Garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam seis Garrafas lá no muro Quatro Garrafas em cima de um muro Quatro Garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam duas Garrafas lá no muro Duas Garrafas em cima de um muro Duas Garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobraria uma Garrafa lá no muro Uma Garrafa em cima de um muro Uma Garrafa em cima de um muro Uma Garrafa em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam Garrafas lá no muro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Número oito é muito legal Dois mais dois mais dois mais dois Ou quatro mais quatro funciona também Oito planetas no sistema solar Oito planetas no sistema solar Oito planetas no sistema solar A Terra é um deles O povo tem oito tentáculos O povo tem oito tentáculos Oito planetas no cheiro E a Aranha oito perceber Oito planetas no sistema solar Un, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito O número oito é muito legal Dois mais dois mais dois mais dois Ou 4 mais 4 funciona também Desenhe um 8 enquanto patino Desenhe um 8 enquanto patino Desenhe um 8 enquanto patino É muito, muito legal O octágono tem 8 lados O octágono tem 8 lados O octágono tem 8 lados Vamos contar juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O número 8 é muito legal 2 mais 2 mais 2 mais 2 Ou 4 mais 4 funciona também O mundo é feito de muitas cores As cores estão por todo lado Vamos ver se conseguimos dizer algumas Tudo preparado? Vamos começar! Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco Eu sou Então com a paz Saiga Verde Gente Eu sou A A At Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco Olha as cores dos aviões Que cores você vê? Eu vejo um avião vermelho e muito rápido Eu vejo um avião laranja e bem lento Ok! Que legal! Olha as cores dos aviões Que cores você vê? Eu vejo um avião azul e pequeno Eu vejo um avião rosa e grande Uau! Quem diria? Olha as cores dos aviões Que cores você vê? Eu vejo um avião roxo e longo Eu vejo um avião amarelo e curto Legal! E aqueles? Olha as cores dos aviões Olha as cores dos aviões Que cores você vê? Eu vejo um avião verde sujo Eu vejo um avião preto e brilhante Ei! Que cor é esse avião? Esse é um avião arco-íris Uau! Esses aviões são muito coloridos! Eu vejo um avião Eu vejo um avião Se você está contente E bata os pés Se você está contente E quer mostrar a toda gente Que você está contente E bata os pés Viva! 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 Viva Quer mostrar a toda gente Que você está contente E faça os três Viva! E são prontos para ir mais depressa? Se você está contente Bota palmas Se você está contente Bota palmas Se você está contente Quer mostrar a toda gente Que você está contente Bota palmas Se você está contente Bota os pés Se você está contente, bota os pés Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bota os pés Se você está contente, então grite Se você está contente, então grite Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então grite Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Viva! Se você está contente e quer mostrá-la na gente Que você está contente e faça os três Viva! Quando chega o momento De atravessar a estrada É a altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Que eu sempre ando E nunca corro Espero sempre que um adulto me dê a mão Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada Quando chega o momento De atravessar a estrada É a altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Eu sempre ando E nunca corro E nunca corro Espero sempre que um adulto me dê a mão Eu nunca brinco Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito Um, dois, três, quatro, cinco Três ratos cegos, três ratos cegos, veja como correm, veja como correm. Ele sai correndo da fazendeira e entra na nave que é bem ligeira, você já viu ratinhos, mais bonitinhos, os três ratos cegos. Três ratos cegos, três ratos cegos, caem na lua, caem na lua. A lua estava coberta de queijo e ninguém sabia qual era o motivo, você já viu ratinhos, mais bonitinhos, os três ratos cegos. Três ratos cegos, três ratos cegos, com a barriga cheia, com a barriga cheia. Todos comeram demais, não sabiam que a cada mordida a lua comia, você já viu ratinhos, mais bonitinhos, os três ratos cegos. Três ratos cegos, três ratos cegos, voltam para a terra, voltam para a terra. Sua mãe perguntou onde está a lua, a lua passou pra crescer esta noite, você já viu ratinhos, mais bonitinhos, os três ratos cegos. Cinco gatinhos, cinco gatinhos, cinco gatinhos pequeninos, cinco gatinhos, brincando sem parar. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro gatinhos, quatro gatinhos pequeninos, quatro gatinhos, meando, miau, miau, miau. Um, dois, três, quatro, três gatinhos, três gatinhos, três gatinhos, três gatinhos, rolando sem parar. Um, dois, três, dois gatinhos, dois gatinhos, dois gatinhos, dois gatinhos, dois gatinhos, correndo sem parar. Um, dois, um gatinho, 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 um Arrume, arrume, arrume tudo E arrume um pouco mais Arrume, arrume, arrume tudo Tire os brinquedos que estão no chão Quando tudo está confuso Arrume, arrume, arrume Apanhe os seus brinquedos E arrume, arrume tudo Arrume, arrume, arrume tudo E arrume um pouco mais Arrume, arrume, arrume tudo Tire os brinquedos que estão no chão Quando tudo está confuso Arrume, arrume, arrume Apanhe os seus brinquedos E arrume, arrume, arrume tudo Faça um bolo, faça um bolo O seu padeiro, faça um bolo O seu padeiro Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim Para o seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo Faça um bolo, faça um bolo O seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim Para o seu padeiro O seu padeiro O seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim Para o seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Hickory Dickory Duck A ovelha se escondeu Chamaram uma vez A ovelha se perdeu Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck A ovelha se escondeu Chamaram duas vezes a ovelha Correu Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck A ovelha se escondeu Chamaram três vezes a ovelha apareceu Hickory Dickory Duck Parad statistica Mor Cerca Turma Car Hickory Web A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A, P, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V A, P, C, D, E, F, G F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, P, C, D, E, F, G, R, S, T, U, V A, P, C, D, E, F, G, R, S, T, U, V A, P, C, D, E, F, G, R, S, T, U, V Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Estrela Coração Oval Oval Diamante Hexágono Pentágono deliver Oval Oval г Oval comes Ângulo Estrela Coração Oval Diamante Hexágono Pentágono Ovelhinho Jogou um Jogou o knick-knack Com o dedo É o knick-knack Patchwork Deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho Jogou dois Jogou o knick-knack Com o sapato É o knick-knack Patchwork Deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho Jogou três Jogou o knick-knack Com o joelho É o knick-knack Patchwork Deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho Jogou o knick-knack Jogou o knick-knack Na colmeia é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou knick-knack Com os meus pais É o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou set Jogou knick-knack Lá no céu É o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou knick-knack Ao portão É o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou knick-knack Na espinha É o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou knick-knack Jogou knick-knack Mais uma vez É o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa Foi rolando Vamos vamos fazer bolo O padeiro te chamou Quem quer comer Quem quer comer o bolo Sete ingredientes E levar ao forno Ovos e manteiga Açúcar e sal Leite e farinha O açafrão Pra dar a cor Vamos colocar no forno Vamos vamos fazer bolo O padeiro te chamou O padeiro te chamou Quem quer comer o bolo Sete ingredientes E levar ao forno Ovos e manteiga O padeiro te chamou O padeiro te chamou Leite e farinha O açafrão Pra dar a cor Vamos colocar no forno Cinco macaquinhos brincando no parquinho Um caiu e se machucou Mamãe fez um carinho e aconselhou Amarre o cadarço quando for brincar Quatro macaquinhos brincando no parquinho Um caiu e se machucou Mamãe fez um carinho e aconselhou Segure firme quando for brincar Três macaquinhos brincando no parquinho Um caiu e se machucou Mamãe fez um carinho e aconselhou Espere a sua vez quando for brincar Dois macaquinhos brincando no parquinho Um caiu e se machucou Mamãe fez um carinho e aconselhou Preste atenção quando for brincar Um macaquinhos brincando no parquinho Ele caiu e se machucou Mamãe fez um carinho e aconselhou Vá devagar quando for brincar Hora de vestir a princesa Escolha a cor para o vestido E que tal os sapatos Pegue os melhores que você puder Horas de a coroa colocar Uma bem bonita cintilar Agora só falta o colar Agora só falta o colar Com diamante a brilhar Ah, ela é tão bonita Agora só falta o colar Hora de a coroa colocar Uma bem bonita cintilar Agora só falta o colar Com um diamante a brilhar Uau! Ele é tão linda! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Quem irá salvar? A ponte irá salvar Quem irá salvar? Quem irá salvar? A ponte, minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Minha linda senhora Super porco vai salvar Vai salvar, vai salvar Vai salvar, vai salvar Super porco vai salvar Minha linda senhora Minha linda senhora E foi o monstro que perdeu Que perdeu, que perdeu Que perdeu, que perdeu E foi o monstro que perdeu Minha linda senhora Ponte toque Short A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, vai salvar Minha linda senhora Uma maçã vermelha, que gostosa é Laranjas e uvas e bananas também Dê uma mordida e você vai ver Deliciosas, boas pra comer Como as frutas deliciosas são super saborosas Como as frutas deliciosas são mesmo maravilhosas Comer frutas gostosas pode te ajudar a ficar forte e crescer Melancia e morangos gostosos são Abacaxi e pêssegos, nossa que bom Mangas, kiwis, tudo bem legal Todas as frutas que é genial Como as frutas deliciosas são super saborosas Como as frutas deliciosas são mesmo maravilhosas Geri-ger por aí Colocar já o cinto e Vamos lá Dirigir por aí Colocar já o cinto e Prum, prum Dirigir por aí Podemos ir Podemos ir a qualquer lugar Se fizermos tantas coisas para ver Venha, vem sim comigo Vem, prum Verigir por aí Eu estou bicho com como as frutas deliciosas Colocar já o cinto e Colocar já o cinto e Olhar com quemwan enjoar E me durante o cinto e Já o cinto e Aенное Paraer a minha Vou fazer a minha Futa corstal Não está aqui, onde pode estar? Onde está você? Pede, pede Não encontro em lugar nenhum, ajude-me a encontrar o meu ursinho Encontrei, estou feliz, eu te amo, meu melhor amigo Onde está o meu ursinho? Aqui e ali Eu procurei Não está aqui, onde pode estar? Onde está você? Pede, pede Não encontro em lugar nenhum, ajude-me a encontrar o meu ursinho Encontrei, estou feliz, eu te amo, meu melhor amigo João e Maria, o monte subiram pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão E Maria caiu de sequita João e Maria, o monte subiram pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão E Maria caiu de sequita João e Maria, o monte subiram pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão Então o João caiu no chão E Maria caiu de sequita Pequena bobina Pequena bobina Procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena bobina Pequena bobina Procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena bobina Pequena bobina Perdeu sua ovelha Perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Abandonando sua cana contente E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo amarelo Eu vejo algo amarelo Um sol amarelo sorrindo para mim Vamos pular quando ouvirmos algo amarelo Pule bem alto Pule bem alto Pule, pule, pule As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo vermelho Uma flor vermelha olhando para mim Vamos girar e girar Quando ouvirmos algo vermelho Vamos girar Vamos girar Vamos girar Gire, 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 gire As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo verde Um pequeno sapo bem verdinho na grama Vamos bater palmas Quando ouvirmos algo verde Bata palmas Bata palmas Bata palmas Bata 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 palmas As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo laranja Uma bela laranja Lá bem no cimo Toque no seu nariz Quando ouvir algo laranja Toque no nariz Toque no nariz Toque, toque, toque no nariz As cores são maravilhosas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove Nove, dez Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Dez pequenos ônibus